Olá, sou Thiago de Andrade do Ateliê Paralelo Arquitetura e Construções. Nós estamos em isolamento desde o dia 16 de março, quando a gente instituiu o teletrabalho. Todos os funcionários do escritório começaram a trabalhar nas suas casas e instituímos um protocolo rígido para as nossas obras. Os nossos operários trabalharam até estabilizar as obras e as edificações a ponto de parada, o que ocorreu na semana passada, e também foram dispensados do trabalho neste período. Está sendo um período de adaptação, um período difícil, um período de aprendizado, mas as coisas vão indo e o mais importante hoje é preservar as vidas e realmente cuidar para que essa doença não se espalhe de forma tão violenta e tão rápida quanto os estudos demonstram.